Eu apoio a presidente Dilma pela reciprocidade que ela deu à agricultura brasileira nos últimos cinco anos. Não tem paixão, tem realismo e tem pragmatismo. E, acima de tudo, não adiantaria nada a presidente Dilma apoiar a agricultura como fez, se ela fosse desonesta. Também estou com a presidente Dilma porque acredito na sua idoneidade, na sua honestidade e o seu espírito público. E acoplado a isso, nos investimentos e na sensibilidade que teve com o setor. Eu não confio e não acredito naquele que mais rouba faz. Faz mais rouba. Não, jamais apoiaria, mesmo tendo feito tudo pela agricultura, se tivesse um viés, se tivesse uma mínima possibilidade de dúvida com relação ao seu caráter.